Salve, salve galera, meu nome é Wellington Henrique do canal Wellington Novos Colecionadores. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática e hoje nós estamos com a peça de 10 centavos do ano de 1998 que tem na sua principal característica uma alta tiragem de 141.450.000 unidades. No seu reverso temos linhas diagonais de fundo dando destaque ao valor discos centavos e o ano de 1998 sendo ladeado pelas cinco estrelas que representam nosso Cruzeiro do Sul. No seu universo temos o busto de Dom Pedro I à margem do Riacho Ipiranga sendo ladeado pelo Odisco Brasil. Vamos conhecer os valores dessa peça em catálogo nos seus três estados de conservação. MBC, muito bom estado de conservação, soberba, 90% da sua característica de cunhagem e FC, a moeda genuína. Mas antes, fica a dica para todos. Quem tem, se deu bem. Confiram suas moedas. A Numismática, além de seu hobby, é um bom investimento. Vamos que vamos! Os valores de catálogo da nossa moeda de 10 centavos do ano de 1998 estão custando R$ 1,00 em BC, R$ 5,00 soberba e R$ 15,00 no estado de conservação FC. Agora vamos conhecer uma peça especial. As nossas moedas, temos dois padrões de cunhagem. Um é o padrão moeda. Quando nós damos o giro, na vertical, o anverso e o reverso estão na mesma posição. E o padrão medalha é quando o anverso da moeda é cunhada de cabeça para baixo. No caso das moedas do real, quando nós damos o giro e encontramos o anverso para baixo ou para a esquerda ou direita, temos uma moeda diferenciada dentro da Numismática. As moedas com anomalia. Observem o giro da nossa moeda. Reverso horizontal à esquerda. São detalhes de cunhagem que agregam valores às moedas. Mais uma vez. Essa peça, ela é especial para o canal. Foi a primeira moeda com anomalia a ser garimpada pelo canal. Reverso horizontal à direita. Vamos conhecer os valores dessas moedas. Essa moeda, 10 centavos do ano de 2004, ela tem na sua principal característica a tiragem de 348 milhões e 480 mil unidades. Vamos aos valores dessas duas peças com o reverso horizontal à direita e horizontal à esquerda. A nossa moeda de 10 centavos do ano de 1998 e do ano de 2004 está custando no reverso horizontal R$ 30,00 MBC, R$ 80,00 soberba e R$ 120,00 no estado de conservação FC. No reverso invertido, R$ 40,00 MBC, R$ 80,00 soberba e R$ 180,00 no estado de conservação FC. Que show de bola! Uau! A Numismática encanta todos nós com esses efeitos que encontramos através do garimpo e também através do mercado na compra. A Numismática atrai as pessoas pelos valores e todo mundo quer fazer um extra. Sim, mas é aí que a magia acontece. Você entra no intuito de ganhar um extra para o orçamento e quando assusta, se apaixona por esse hobby maravilhoso. Esse é o universo mágico da Numismática. Mais um pouco para nós apreciarmos. Reverso horizontal à direita. Reverso horizontal à esquerda. Vamos para o giro simultâneo. Reversos para cima. Anverso à direita. E anverso à esquerda. Vou agora me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo com novidades para todos. Inscreva-se no canal. Assonda o sininho. Deixe o like. Compartilha esse vídeo. E vamos que vamos fazer esse canal atravessar fronteiras. Top 10. Uou. E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.